Bom dia, tudo bem, pessoal? Bom dia, já tô por aqui aguardando vocês. Bom dia, Bruno. Já tô por aqui aguardando a turma entrar pra gente fazer exercícios por hoje. Vou chegar mais pra cá por conta da luz. Então, nesse primeiro momento a gente conversa um pouquinho, enquanto eu aguardo a turma chegar, pra daí a gente começar os exercícios. Vamos lá. Vou avisando aqui. Isso! Mais gente entrando. Bom dia! Vamos lá. Espero que vocês estejam bem. Hoje aqui na minha cidade ainda tá meio friozinho, mas já tá esquentando um pouquinho. Bom dia, Josefá! Bom dia, bem-vindos aí. Já estamos aqui, né, preparados pra começar os exercícios. Bom dia, Sofia! Obrigada pela presença. MC Paginha Amarilha? Será? Josefá, obrigada, né, né, eu sei que você tem acompanhado sempre aí as lives. Muito bem-vindo, muito obrigada. Bom dia, saudades aí, viu, Sofia? Tem acompanhado aí as atividades. Bom dia, Sofia. Bom dia, Sofia. A gente aguarda uns minutinhos só pra o pessoal entrar, pra daí a gente começar os aquecimentos, os exercícios. Lembrando que a gente tá aqui ao vivo pelo Instagram as terças, né, a quinta e sexta-feira. E sexta-feira o professor Uchida também faz transmissão pelo YouTube ao vivo, né, e todas as aulas que a gente faz aqui vão ficar disponibilizadas no YouTube e no Instagram. No YouTube é... No YouTube é, né, gravado lá e fica armazenadinho lá. O endereço é gpfam. E no Instagram também fica lá as aulas gravadas. Ah, prima da Márcia, a Cristina, bem-vinda. Aqui eu tenho família também, Pagin, aqui em Poços. Então, por isso que eu tô perguntando. Marisa, bem-vinda, bom dia. Bom dia a todos. Acho que a gente já pode até ir começando, né? É, lembrar, né, alguns recadinhos que a gente sempre dá, né, lembrar se tiver alguém que você possa avisar que tá sempre que tá fazendo exercício nesse horário, né, pra deixar a família ciente aí de que você tá fazendo exercício, né, sempre lembrar da hidratação, de tomar água, não só durante o exercício, mas ao longo do dia todo, né? Então, carrega a sua garrafinha de água aí, né, o dia todo e vai tomando. Então, é, a aguinha aí todos os dias, então não esquecer da hidratação, tá? É, todos os dias tentar movimentar um pouquinho o corpo, ou andar um pouco, ou, né, alongar. Então, isso é importante pra manter a saúde do nosso corpo aí, tá? Outra coisa importante é a gente, né, lembrar da cadeira, né, de, pra fazer o exercício, a gente sempre usa uma cadeira que seja firme, né, que não tenha risco de virar, de cair, nem nada disso, tá? Então, nós estamos, é, já aí há algum tempo trabalhando nessas lives e queríamos agradecer aí toda a participação de vocês, inclusive, de quem pertence, né, ao programa da Universidade da Unicamp, sejam todos bem-vindos também, tá? Então, vamos começar? Todo mundo preparado aí pra começar? Nesse comecinho, ainda vejo as mensagens, né? Bom dia, Marília, Rose, né, Roseli, bom dia, Josefa tava aí, tá? Bom dia, bem-vindos aí, então, nós vamos começar a fazer os nossos exercícios. Eu vou afastar um pouquinho a câmera aqui, pra vocês conseguirem ver, né? Bom dia, Fausta, né, também, aluna fiel aí, sempre tá fazendo os exercícios aí, tá? É, muito obrigada, viu, pela, né, incentiva aí de boa aula, espero que vocês gostem. E aí, no finalzinho, eu vou tá aqui pra, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, quiser conversar um pouquinho, tá? Porque daí, às vezes, a gente afasta pra poder vocês enxergarem o corpo todo, tá? Mas depois a gente aproxima um pouquinho aqui pra conversar, tá bom? Eu tenho uma companheira das minhas aulas, eu tento, né, chamar toda a aula, ela quer participar aqui, que é meu cachorrinho. Então, ela vai ficar aqui, se a gente ver que tá atrapalhando, eu levo ela pra lá, tá? Então, vamos lá. Acho que aqui tá ok, vocês estão vendo meus pezinhos aqui, né? Então, bem-vindo, eu vi a Águia desentrando aí agora há pouco, bom dia, que saudade, viu? Então, vamos começar, tá? Vamos sempre trabalhar a respiração, nunca prender o ar, né, em momento nenhum prender o ar. Então, a gente inspira bem tranquilo e solta o ar, tá? Então, inspira e solta pela boca, suave, tranquilo, né? Então, sempre trabalhar isso, tá? Deixa eu fazer um ajustezinho aqui, tá? Então, respirando fundo, ó. Eu sei que muita gente já fez várias coisas aí, né? Que é uma correria de manhã na casa de todo mundo, né? Então, vamos respirar, acalmar um pouquinho, olhar um pouquinho pro nosso corpo. Então, vamos esticar o braço lá no alto, mais alto que der, mantém a barriga contraída, encosta lá na cadeira, estica o braço lá no alto, lá no teto. E respira bem fundo, puxa o ar pelo nariz, solta pela boca. Puxou, soltou, volta devagar, estica o braço lá na lateral, empurra as mãos lá, né? Mantenha o punho um pouquinho, né, em extensão e abre os braços lá, tá? Estica, 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 respira. Agora, vamos lá atrás, empurra o braço lá atrás, aqui, ó. Mantenha a postura, abdômen contraído e olha pra frente, estica, abaixa o ombro, respira. E soltou. E voltamos. Solta aqui o ombro. Vamos afastar um pouquinho aqui os pés. O pé tem que estar na direção do joelho, tá? Então, manter o pé bem apoiado no chão, uma mão aqui apoiada no quadril e a gente vai inclinar o tronco e a outra mão sobre a cabeça. E alonga essa região lateral do tronco aqui, ó. Vamos lá, alonga, respira, olha bem pra frente. Aí, alonga, bem gostoso. E volta devagar. Pro outro lado agora, ó. Mão aqui na cintura e vamos pro outro lado. Inclina o tronco, inclina a cabeça, alonga a lateral do tronco. Respira. Pé bem apoiadinho no chão, viu gente? Pés apoiados firmes no chão. Abertos aí na largura do quadril. Respira. E volta. Devagar. Vamos agora pros membros inferiores. Vamos esticar uma perna e apoiar o calcanhar no chão. A pontinha do pé tem que estar apontada pro teto. E aí, a gente vai sentir alongar a região de trás do joelho. Pode sentar um pouquinho mais na viradinha da cadeira. E aí, apoia o calcanhar e alonga bastante a região posterior da perna. Mantém, respira. Respira. Vamos trocar agora. A outra perna. E aí, ó. Pé apoiadinho no chão. E faz a dorsiflexão. Tá? Leva a pontinha do pé em direção ao teto. Joelho esticado. Tá? Estendido. E mantém. Respira. Aê, voltou. Vamos alongar um pouquinho essa região interna de coxa, que são os adutores. Então, a gente vai cruzar a perna aqui, ó. E vai manter, quem não conseguir, só abre a perna aqui, afasta o joelho e conseguir cruzar, ótimo. Então, a gente vai manter o joelho longe do corpo aqui. Se sentir algum desconforto no quadril pra fazer esse, não precisa fazer, tá? Pode só abrir aqui, né? Afastar a perna que a gente já consegue alongar um pouquinho. Então, mantém. Agora, nós vamos abraçar esse joelho. E daí, agora, nós vamos alongar essa musculatura posterior aqui do glúteo. Tá? Então, abraça. Vai sentir, né? Alongar essa região posterior aqui. Respira. Isso. Vamos pro outro lado. Cruzou a perna. Joelho afastado do corpo. Arruma a postura, né? Mantenha os ombros relaxados. E vamos manter aqui esse alongamento. Certo? Respira fundo. Com calma. Isso. Agora, nós vamos abraçar o joelho. Quem consegue, ok. Se não conseguir, tudo bem. Uma alternativa é levar o tronco em direção ao joelho. Que também alonga a musculatura posterior do glúteo. Então, vamos lá. Isso. Aí. Respira. E descansou. Por último, nós vamos ficar, né? Eu vou ficar de lado só pra vocês me verem. Mas vocês podem ficar normal aí na posição normal na cadeira. A gente vai apoiar uma perna pra dentro. Segura aqui no encosto da cadeira, ó. E aí, a outra perna alonga aqui a região anterior da coxa. Tá? Então, leva o pé lá atrás. Segura firme na cadeira pra alongar. Então, vou fazer com a outra perna aqui de frente pra vocês, ó. É só deixar a perna cair um pouquinho pra fora da cadeira. Mas segura firme na cadeira pra não ter perigo. Essa musculatura aqui, a gente tá alongando aqui a região proximal do reto femoral. E o hipsoas, tá? Que são músculos que também tendem a encurtar. Então, por isso que a gente trabalha. Respira. E pronto. Então, vamos lá agora acordar um pouquinho, né? Vamos começar com movimentos do tornozelo. Então, apoia o pé todo no chão. Fica na ponta do pé. Pé todo no chão. Ponta do pé. E agora nós vamos alternar, ó. Ponta do pé de um lado. Ponta do pé do outro, ó. Ponta do pé de um lado. Ponta do pé do outro. E vamos alternando a pontinha do pé aí, ó. Vamos lá. Direito, esquerdo. Direito, esquerdo. E altera. Certo? Isso, a gente tá mobilizando aí a articulação do tornozelo. Ó, vamos lá. Apoia o calcanhar. E nós vamos fazer aqui, ó. Ó, acelera, desacelera. Então, ó. Movimenta a pontinha do pé pra baixo, pra cima. Pra baixo, pra cima. Pode segurar na cadeira. Quem tiver inseguro ou, né? Apoia bem no encosto. Isso. Agora, nós estamos fazendo um pouquinho mais rápido pra gente aquecer, né? Então, a gente já alongou e aí agora nós vamos tentar aquecer um pouquinho. Então, ó. Mantenha o pé afastado aqui na largura do joelho e quadril. E a gente vai. Leva o pé lá na frente e volta. Lá na frente e volta, ó. Frente, volta. Tá? Então, um passinho aqui, ó. Passinho pra frente, volta. Tá? Vamos lá. Cada um faz o seu limite o mais rápido que puder, sem causar nenhum desconforto. Né? Pé à frente, volta. Vamos lá. Quenta esse corpo. Isso. Respira. Agora, nós vamos levantar os joelhos. Vamos fazer uma flexão de quadril. Então, ó. Como se a gente estivesse marchando, ó. Uma perna de cada vez. Segura na cadeira. E vamos lá, ó. Um. Dois. Três. Quatro. Cada um o seu ritmo. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Isso. Respira. Descansa. Meu cachorrinho quer participar também, gente. Eu faço exercícios aqui. Deixa eu só afastar aqui um pouquinho. E aí, agora a gente vai fazer pro lado, ó. Então, a gente fez a frente. E agora, nós vamos fazer pro lado, ó. Abre a perna pra um lado e pro outro, ó. Afasta e volta. Afasta, volta. Afasta, volta. Abdução, volta ao centro. Abdução, volta ao centro. Abdução, volta ao centro. Abre, volta. Tudo bem? Bem cansadas, vamos ficar cansados, respira, isso, aê, respira, descansa um pouquinho. Agora nós vamos fazer, aquecer um pouquinho os membros superiores. Então, ó, vamos colocar a mão no joelho oposto e vamos abrir na diagonal, tá? Aqui, ó, abriu na diagonal. Então, vamos fazer cinco vezes de cada lado para aquecer aqui, né, essa estrutura. Então, vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco. Para o outro lado agora, ó. Um, dois, olha, não precisa ir lá atrás, tá? É só aqui, ó, só até aqui. Isso! Agora nós vamos. Mão no joelho, mão no ombro, mão no teto. Mão no joelho, mão no ombro, mão no joelho. Joelho, ombro, teto. Teto, ombro, joelho. Isso também já é parte do cognitivo, viu, gente? Tá? Joelho, ombro, teto. Ombro, joelho. Joelho, ombro, teto. Ombro, joelho. Tá? Solta um pouquinho. Aê! Tudo bem? Vamos movimentar um pouquinho o tronco agora. Então, lembra que eu já fiz com vocês anteriormente, da gente limpar a mesa, né? Então, nós vamos trabalhar aqui, ó. Limpou de um lado, limpou de outro. Então, o tronco também se movimenta, ó. Tronco vai à frente, braço lá na frente, ó. Tronco e braço vão lá na frente. Limpar a mesa lá na frente, ó. Movimentou de um lado, do outro. De um lado, respira. Outro lado. Pra cá. Isso. Uma sujeira lá longe, tira. Lá longe, tira. E aí, respira. Respira. Agora, nós vamos, né? Como o professor Chida fala, de colocar a roupa no varal. Então, nós vamos estica, né? Um braço à frente e volta. Quando a gente levar, a gente vai abrir bem a mão. Abre bem a mão, fecha, volta. Empurra com a mão aberta, fecha, traz. Empurra com a mão aberta, fecha, traz. Empurra com a mão aberta, fecha, traz. Empurra, abre bem os dedos, fecha, traz. Empurra com a mão aberta, fecha, traz. Empurra com a mão aberta, fecha, traz. Empurra com a mão aberta, fecha, traz. Última vez, capricha bem forte aí. Abre bem os dedos, fechou e trouxe. Respira. Tudo bem? Respira. Eu vou ter que só afastar aqui minha companheira de aula, pra eu mostrar os exercícios aqui. Tá? Então, nós vamos fazer braço e perna juntos agora. Lembrando aqui de trabalhar essa questão cognitiva também. Então, nós vamos flexionar o ombro e estender o joelho do mesmo lado no primeiro momento. Estende e volta. Então, ó. Dois. Três. Quatro. Cinco. Muito bem, gente. Agora, vamos pro outro lado, tá? Vamos flexionar o ombro e estender o joelho. Então, um, dois, três e um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Agora, um desafio. A gente vai fazer a extensão de joelho e a flexão de ombro contra a lateral, tá? Então, eu vou fazer aqui do meu joelho direito e do meu ombro esquerdo, tá? Então, vamos lá. Um, dois, três e... Estende, joelho e eleva o braço. Estende, joelho e eleva o braço. Dois. Três. Quatro. Cinco. Não deu pra confundir, não, né, gente? Vamos lá. O outro lado aqui, ó. Então, um. Braço direito, perna esquerda. Dois. Continua aí, gente. Vou tirar minha companheira aqui do lado, que ela quer ficar sempre na frente. Três. Desculpa, gente. Quatro. E cinco. Isso. Tudo bem? Conseguiram fazer alternado? Agora, nós vamos trabalhar o braço pra um lado e, né, por enquanto nós não vamos mexer a perna. Vamos só treinar aqui, ó. Flexiona o ombro, leva o braço pro lado direito, os dois juntos. Volta pro joelho. Pro outro lado. Volta pro lado, ó. Vai na flexão de ombro o máximo que você conseguir, sem causar dor no ombro, tá? Agora, nós vamos incluir a perna. Então, a perna vai contrária ao movimento do braço, ó. Então, ó. Pra lá. E volta. Um braço vai pra um lado, a perna vai pra outro. E volta. Se sinta seguro na cadeira, tá bom? Braço pra um lado, perna pro outro. E vamos lá, ó. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Vamos, gente. Força. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Descansa. Respira. Não esquece de tomar sua aguinha, né? Respira fundo. Toma uma aguinha, se hidrata. Agora, a gente começa pra continuar. Tá? Vamos sentar apoiadinho na cadeira. E aí, a gente vai pedalar com uma das pernas, tá? Então, a gente vai manter ela no alto. E a gente vai dar uma volta na bicicleta, ó. Então, faz a volta completa da bicicleta com uma perna só, ó. Então, apoia bem as costas. Apoia bem a outra perna. Segura aqui, ó. Minha mão tá segurando aqui. E a gente faz. Vamos andar de bicicleta, ó. Pedala com uma perna só. Não precisa pedalar lá em cima, né? Pode pedalar mais curtinho aqui, ó. Pedala curtinho aqui, ó. Tá? Então, vamos lá, ó. Pedalando, ó. Esse cansa um pouquinho mais. E às vezes dói até um pouquinho aqui na virilha, né? Por conta de estar trabalhando essa musculatura. Vamos andar de bicicleta com a outra perna agora, tá? Apoiou bem aqui. E vamos lá, ó. Pedalando, ó. Tá? Pode ser uma pedalada curtinha, gente. Não precisa ser nada muito grande, ó. Pedalando. Força, gente. Subi no morro agora, olha. Força nesse pedal. Força. Descansou. Respira. Nós vamos pedalar mais um pouquinho com cada perna. Vamos descansar primeiro, porque essa subida aqui não foi fácil. Respira. Segura na cadeira, ó. Apoia no encosto. Preparados? Vamos lá, mais uma pedaladinha aqui. Tá? Então, vamos fazer curtinho aqui, ó. Tem que fazer a volta aqui, ó. Tá? No pedal. Vou virar de lado até vocês verem aqui, ó. Pedaladinha aqui, ó. Tá? Então, aqui eu trabalho flexão de quadrinho, flexão de tensão de joelho. Então, pedalando aqui. Esse é mais puxado, gente. Ainda mais que é bobo aqui. Minha cidade só tem morro. Descansa. Respira. Vamos pedalar com a outra perna. Então, apoia bem as costas. Segura na cadeira. Né? Solta o peso no bumbum. E vamos pedalar, ó. Pedalando. Força nesse pedal. Pode fazer curtinho. Quem quiser fazer maior, tudo bem. Mas é mais puxado. Descansa. Descansou agora do pedal. Respira. Descansa. Descansa. Essa pedaladinha é puxado mesmo, viu, gente? Respira. Agora nós vamos fazer um pouquinho de exercício para os braços, tá? Então, a gente vai tentar trabalhar um pouquinho os membros superiores agora, tá? Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos manter o cotovelo flexionado aqui na altura do ombro, certo? E a gente vai esticar lá no teto. E vamos voltar, tá? Então, nós vamos, ó. E volta. Os dois lados juntos, tá? Então, ó. Esticou. Cotovelo. Voltou. Estendeu. Cotovelo. Voltou. Nós vamos fazer um acima. Um à frente. Volta. Cotovelo na altura do ombro. Acima. Volta. Cotovelo na altura do ombro. À frente. Volta. Acima. Volta. À frente. Traz. À cima. Cotovelo na altura do ombro. À frente. Volta. À cima. Volta. À frente. Só mais um. À cima. À frente. Volta. Descansa. Solta aí o ombro. Respira. Aê. Tranquilo? Agora nós vamos manter o braço aqui do lado do corpo. Pezinho bem apoiado no chão. E nós vamos trabalhar aqui, ó. Eleva o ombro. E volta. Tá? Então, vamos lá. Vamos fazer dez vezes aqui juntos, ó. Inspira. Inspira. Solta o ar. Eleva. Volta. Dois. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Cabeça não movimenta. Sete. Oito. Nove. Dez. Aê. Muito bom. Respira. Roda um pouquinho para relaxar. Essa musculatura sempre fica um pouco mais tensa. No final, a gente vai alongar o pescoço, tá bom? A região cervical. Agora nós vamos fazer, né, ainda um exercício de braço, de abrir o braço até aqui na altura do ombro e voltar, tá? Então, nós vamos só fazer isso, ó. Um e volta. Dois e volta. Palma da mão para baixo. Certo? Então, vamos lá, ó. Nós já estamos no quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Solta o ombro aqui, ó. Solta os braços. Né? Respira. Nós vamos... Mais um só do membro superior. E aí, a gente já vai trabalhar um pouco, voltar para as nossas pernas aqui, para trabalhar o membro inferior, tá? Então, eu quero que vocês, né, a gente vai estender, né, o braço. Na verdade, flexionar o ombro, né? Com o braço à frente aqui. Punhos fechados. E a gente vai estender o punho somente, tá? Então, ó. Estende. Volta. Extensão de punho. Volta na posição neutra. Alinhada aqui com o ombro. Então, vamos lá. Um. Como se você estivesse acelerando. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Eu fiquei aqui de ladinho, só para vocês conseguirem me visualizar melhor, tá bom? Então, trouxe aqui. Respira. Agora, nós vamos voltar a trabalhar as nossas perninhas. Tudo bem? Respira fundo. Estão cansadas? Só mais um pouquinho aí, para a gente começar, né? Continuar o nosso dia, porque eu sei que o dia de muitos já começou faz tempo. Então, nós vamos apoiar bem o pé no chão, tá? Hoje a minha companheira quis ficar aqui, eu não consegui tirar, viu gente? Mas espero que não tenha atrapalhado aí. E aí, nós vamos ficar na posição em pé, né? Esse exercício é muito importante para a gente ter aí força para se deslocar, levantar, sentar. Então, a gente vai fazer isso, ó. Levantou. Sentou. Pode ajudar com a mão aqui no joelho. Então, apoia a mão no joelho. Inclina um pouquinho o tronco. Certifica que o pé está bem apoiado. Na largura do quadril aqui, a gente vai manter afastado os pés e vamos subir, ó. Um. Quem conseguir fazer com as mãos à frente do corpo, também. Dois. Tá? Vamos lá. Três. Quatro. Força nessa coxa, gente. Vamos. Cinco. Força, gente. Seis. Quem precisar pode ajudar aqui, ó. Sete. Respira fundo. Vamos lá. Força. Oito. Oito. Nove. E dez. Descansa um pouquinho. Senta, respira, né? Muitas vezes, eu tenho visto algumas pessoas que estão usando algum apoio para poder ajudar a ficar em pé. Se for usar algum apoio, esse apoio tem que ser bem firme, tá? Então, uma janela, alguma coisa desse tipo, desse tipo para não ter perigo, certo? Respira fundo. Respira fundo. Agora, nós vamos ficar um pouquinho em pé. Nós vamos fazer o mesmo movimento, né? Que é o... Só que eu vou fazer um agachamento agora. A gente fez levantar e sentar e agora a gente vai fazer um pouquinho de agachamento, tá? Para trabalhar ainda essa musculatura na coxa. Então, nós vamos ficar em pé, né? Pode ficar atrás da cadeira. Eu vou virar ali, só para que vocês consigam visualizar melhor, tá? Então, o que a gente vai fazer aqui? Sempre, sempre mantém o pé afastado na largura do quadril aqui, né? Então, mantém afastadinho. E nós vamos apoiar no encosto da cadeira e vamos sentar um pouquinho. Ó, flexiona o joelho e volta, certo? Então, nós vamos fazer dez vezes esse movimento. Vamos lá, ó. Sentou, voltou. Sentou, voltou. Mais um. Sentou, voltou. Às vezes tem uns estalinhos, joelho, estrala, quadril, né? Cada um no seu limite. Esse banquinho que a gente está sentando aqui é mais alto, ó. Não precisa ir lá embaixo, tá? Mais altinho mesmo. E estende. Vamos lá. Só falta um pouquinho. Sentou, subiu. Sentou, subiu. Sentou, subiu. Mais dois. Mais dois. Vamos lá. Um. Dois. Aê! Muito bem. Ativando as nossas coxas, né? A força da musculatura aqui de coxa, tá? Então, solta um pouquinho. Então, solta um pouquinho o quadril. Todo exercício, muito cuidado para o joelho não vir medialmente, né? Não vir para dentro. A gente chama de valvo. Não fazer esse movimento quando a gente for sentar. Mantenha os joelhos afastados e senta, tá? Então, observa sempre o seu joelho. E toda vez que a gente for sentar ou agachar ou fazer esse tipo de exercício, observar que a pontinha do joelho não pode passar a pontinha do pé. Nós vamos sentar lá atrás. E não deixa sentar o joelho passar a ponta do pé. Respira. Descansa. Quem quiser tomar uma aguinha. Aê! Vamos fazer agora um exercício super importante também, que é para fortalecer a panturrilha, né? Essa musculatura posterior aqui da perna, que ajuda no retorno venoso, tá? Então, vamos ficar aqui, né? Os pés estão afastados na largura do quadrilha, mas vamos ficar na ponta do pé, ó. Ponta do pé. Volta. Vamos lá, ó. Ponta do pé. Volta. Vou começar a contar agora. Primeiro, sol sempre treino. Ó. Um. E volta. Lá em cima. Dois. E volta. Lá em cima. Três. E volta. Quatro. Vamos fazer quinze desse, tá, gente? Cinco. Vamos lá em cima, ó. Seis. Pontinha do pé. Sete. Pontinha do pé. Oito. Nove. Nove. Dez. Não para. Vamos lá. Força. Onze. Doze. Treze. Quatorze. Quinze. Aí, respira. Vamos. Vamos segurar um pouquinho lá, ó. Vamos ficar na pontinha do pé e segurar um tempinho. Vou contar até seis. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Descansa. Descansa. Respira. Para acabar essa primeira série, a gente vai fazer um de equilíbrio, né? Que é o terror de todo mundo, mas para a gente ir treinando o equilíbrio, gente. Né? O professor Estida sempre faz, né? E a gente sempre lembra de estar fazendo para poder treinar o equilíbrio. Então, a gente vai ficar apoiada numa perna só. Vamos ver quanto tempo cada um consegue. Depois vocês me falam aí quanto tempo vocês conseguiram, tá? Vamos contar. Então, tirou uma perna do apoio. Não precisa ser muito, ó. Bom, desencosta do chão só. Não precisa trazer a perna aqui em cima. Só desencosta. E eu vou ficar um pouquinho aqui. Conta aí vocês, cada um, para depois vocês me contarem quanto tempo vocês conseguiram ficar num apoio só, né? Quantos segundos? Vai contando aí. Um, dois, três. Quantos segundos dá para ficar, né? Segura aí, gente. Segura. Aguenta mais um pouquinho. Contrai bem o glúteo para poder estabilizar o joelho. E segura. Segura, 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 segura. O máximo que vocês conseguirem. Aê! Descansou. Quem conseguiu? Depois vocês vão me contar, por favor, no finalzinho, quantos segundos cada um conseguiu. Vamos com a outra perna agora. A gente apoiou, no caso, eu apoiei primeiro na perna esquerda. Agora eu vou apoiar na direita. Então, vamos lá, ó. Mantém sempre a contração do bumbum aqui, do glúteo, para o joelho não ir para o meio, não ir medialmente. E vamos contando aí. Cada um conta quantos segundos conseguiu ficar. Vocês me contarem já, já. Segura. Segura. Contrai aí, não deixa desabar. Segura, segura firme aí. Quem já pôs o pé no chão, não tem problema. Mas vamos tentar segurar um pouquinho mais. Né? Apoia na cadeira. Eu estou de lado aqui, só para mostrar para vocês. Mas vocês podem ficar apoiando os dois braços. E aí, ok. Pé no chão. Pé no chão, descansa. Tudo bem? Vou voltar aqui a cadeira para o lugar. Vamos aproximar um pouquinho aqui. Só para a gente trabalhar agora o nosso final aqui. Que é para a gente fazer os alongamentos, tá? Então, tudo bem? Conseguiram ficar bastante tempo aí? Na posição? Aí, já, já vocês me contam aqui, tá? Vamos alongar a primeira região aqui da cervical. Que a gente não alongou hoje ainda. Para daí a gente encerrar e vocês me contarem se conseguiram fazer. Aí, quantos segundos de equilíbrio, tá bom? Então, aqui, ó. Inclinou a cabeça para o lado. Esse ombro vai em direção ao chão. E mantém o alongamento aí. Aí, parabéns! Marisa conseguiu 25, hein? Então, a gente vai combinar de ir treinando. E vamos ver se a gente consegue aumentar o nosso tempo de ficar apoiado numa perna só aí. Tá? Vamos treinando ao longo do mês aí. Na próxima aula, eu vou desafiar vocês aí a ver se a gente consegue ficar mais tempo do que hoje. volta a cabeça para o centro, o outro lado. Alonga aqui. Tá? 25 já é bastante. Parabéns, viu, Marisa? Aí. Para o outro lado. Respira. Alonga bastante aqui. Aí. Voltou. Para baixo, cabeça aqui. Olha para o chão. Respira. Sempre quando o movimento de cabeça, fazer lento. Tá bom, gente? Agora nós vamos olhar lá no teto. Olhou. Respira. Para alongar aqui a musculatura inferior. Respira. Bem fundo. Volta a olhar para frente. Para o lado agora. Olha para o lado. Cabeça alinhada. Olha bem reto na linha do horizonte. Isso. Volta a frente. Para o outro lado. Isso. Baixa o queixo. Não tenta não subir tanto o queixo. E volta para o centro. Certo? Roda aqui os ombrinhos. Isso. Rodando bem aqui os ombros. Deixa bem soltinho. Aí. Parabéns, gente. Foram super bem aí. Então, vai soltando aí. Espero que vocês tenham aí ativado bastante o corpo. E estejam preparados aí para enfrentar o dia. Com a musculatura trabalhada. As articulações. Então, importante aí. Certo? Mais alguém quer compartilhar com a gente quanto tempo conseguiu ficar no equilíbrio? Alguma pergunta? Alguma dúvida, gente? A gente tem esse momento. Dona Santina. Falei que ia mandar um beijo para a senhora. Né? Muito obrigada aí pela presença de todo mundo. Pela participação. Né? Vocês foram ótimos aí. Parabéns mesmo. E aí, de ter feito. Perdeu a conta. Aí, ó. Muito bem. Às vezes, a gente, né? Consegue fazendo mais. 30. Tá ótimo também. Outra perna 35. Fausta. Parabéns. Eu desafio vocês a tentar ficar um pouquinho mais todos os dias. Então, hoje eu consegui 10 segundos. Amanhã eu tento um pouquinho mais. Fico, né? Tentar ficar aí 15 segundos. E vamos aumentando esse tempo nosso de equilíbrio. Toda vez que for ficar, apoia num lugar seguro, tá? Numa cadeira bem segura. E contrai bem a musculatura. Principalmente a musculatura do glúteo, do bumbum, tá? Então, João, muito obrigada pela participação aí. Mandar um oi também, né? Que tá pedindo. Então, ó. Muito obrigada a todos. Um grande abraço. Um bom dia a todos aí. E espero vocês na próxima. Amanhã o professor Ushida tá com a gente. Às 10 horas. Estamos juntos aí. Tá bom? Que bom. Que bom que vocês gostaram. Fico feliz, gente. Tá? Tudo de bom. Ó, não esquece o desafio, hein? Vamos treinando o equilíbrio aí todos os dias. Na próxima aula eu vou perguntar quanto tempo vocês estão conseguindo ficar. Tá bom? Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde.